E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal e a todo mundo que me apoia na loja. Se você não me apoia e quiser dar essa força pra mim, é só vir em loja de item em apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante. Muito obrigado a todo mundo que tá me apoiando, vocês não sabem a força que vocês estão me dando, hein? Então eu já trouxe dois vídeos falando da batalha da comunidade, moçada, então participe que tá dando certo às recompensas. Ontem eu ganhei o Spray, pensei que tinha ganhado uns 200 V-Bucks, mas faltou uma partida aí pra mim completar o desafio diário que tem lá na batalha da comunidade. E eu vim trazer uma dica pra vocês como ganhar o Spray e também como você vai ganhar os V-Bucks, moçada, tá fácil pra ganhar os V-Bucks, não tá muito difícil você ganhar V-Bucks lá. E ontem eu não falei da premiação, moçada, mas se você ficar entre os 100, você ganha mil V-Bucks, eu vou mostrar pra vocês hoje no vídeo, vou dar uma dica boa pra vocês ganharem tanto o Spray quanto os V-Bucks. E também, falar pra vocês, pode jogar aí no servidor brasileiro, tá moçada? Você joga no servidor brasileiro, joga modo solo, dupla e esquadrão que tá contando. Na equipe tumulta eu não sei se tá contando, tá? E também queria falar pra vocês a recompensa que vocês ganharem aí nesse evento aí, tem 30 dias pra vocês receberem depois que acabar o evento. Então tem hoje e amanhã ainda de evento que você pode ganhar o Spray aí. Então agora eu vou entrar no site que eu vou falar pra vocês como você vai fazer pra ganhar aí o Spray e também ganhar os V-Bucks pra você pegar na sua conta. Moçada, tô aqui no site de novo pra começar outra batalha e eu vou dar uma dica pra vocês ganhar o Spray e também ganhar os V-Bucks grátis aí. Eu joguei ontem, vou mostrar a minha pontuação que eu fiz ontem e vou dar dica pra vocês. Então esse link aí desse site vai ficar aí no comentário fixado também na descrição do vídeo. Então hoje é duas equipes aí, tem o Grum e tem essa plantinha aqui, eu esqueci o nome dessa skin aqui. Então é a mesma coisa, a pontuação é a mesma batalha 4. Então você vai escolher uma das duas equipes. Então eu vou mostrar pra vocês a equipe que você deve escolher pra você ganhar o Spray. Vou começar na batalha 1 aqui, pode ver que ganhou em primeiro lugar, foi essa equipe roxa aqui, ó. Então todos os dias ela tá ganhando, ó. A segunda batalha aqui também ganhou o Peixoto aqui, ó, a pontuação bem maior que a outra. E a terceira batalha que eu participei ontem, a minha equipe também ganhou a roxa muito na frente da outra. Então, deixa eu... aqui ó, minha pontuação foi 1.393. Eu pensei que tinha completado a tarefa aqui de ganhar 5 mil pontos, moçada. Mas eu faltou 1 pra completar aí, eu ia ganhar uma pontuação, eu ia ganhar mais, quase 7 mil pontos. E talvez eu ganhava os V-Bucks aí. Então, uma escolha que eu falo pra vocês, vem aqui, escolha essa equipe roxa pra você ganhar o Spray. Então vamos escolher ela aqui. Junte-se ela, sai? Aqui é o nome da skin aqui. Então vamos participar aqui. Vamos lá. Beleza, seu team aqui deu certo. Caso, ó, já tá ganhando aqui em pontuação, moçada. Então assim que você ver esse vídeo, você entra nessa daqui, ó. E caso der errado, não dá pra você entrar aqui, ó. Depois você vem aqui em Perguntas Frequentes. Tem como você sair da equipe lá e entrar de novo. Então você vai vir aqui, ó. Aqui embaixo, cadê ela aqui? Então, eu quero... eu não quero mais participar. Como eu faço? Você vai clicar aqui, você vai clicar no link aqui. Ele vai deslogar e vai sair da equipe que você escolheu. Você pode escolher de novo. Então caso você escolher a equipe aí que você não queira, você vem aqui e você desloga e você participa de novo. Então eu vou voltar aqui. Então a minha equipe é essa daqui. Então escolha essa daí. Eu quero que vocês escrevam no comentário qual equipe você vai entrar. Se você vai entrar junto comigo aí que você vai ganhar o spray. Pode descer aqui. Aqui tá as pontuação. Ainda não participei. Tô gravando de manhã pra vocês aqui. Eu vou ver se eu faço as pontuação aqui bastante hoje pra ver se ganha os V-Bucks. Pelo menos 200 V-Bucks eu vou tentar ganhar hoje. E aqui, ó, tem a tarefa de hoje. Ganhe Royale uma vez em qualquer modo. Então você vai ter que ganhar uma partida solo do esquadrão. Você vai ganhar 5 mil pontos. Então tá bem fácil hoje de você ganhar o ponto aqui. Ontem eu pensei que tinha feito aí a tarefa. Ia dar mais de 6 mil pontos, quase 7 mil pontos. Talvez eu ganhava os V-Bucks. Então é só você ganhar uma vitória Royale aí. Acho que muita gente vai ganhar 5 mil pontos aí. Então tenta fazer essa tarefa pra hoje aí que você ganha uma pontuação boa aqui. E você pode ganhar os V-Bucks aí, ó. E descendo aqui, como ontem a minha equipe... Deixa eu voltar aqui na batalha 3 aqui que eu participei. A minha equipe foi a do Corvo aqui e eu ganhei. Pode descer aqui. Pode ver como eu participei ontem. Fez a pontuação, minha equipe ganhou. Aqui, ó. Recompensa recebida. Então vai mudar de cor aqui pra vocês, tá? Se mudar de cor aqui que você ganhou a recompensa. Pode ver, ó. Receba um espelho, recompensa grátis. Então eu já ganhei o espelho. Eu não vou poder ganhar mais. Agora tem os V-Bucks. E falando dos V-Bucks, que moçada, como você viu, faz as tarefas lá. Aquela tarefa de hoje que você vai ganhar. Pode jogar no servidor brasileiro, tá? Solo, dupla ou esquadrão. Não sei se na equipe tumulto tá dando certo. Se tiver dando certo, vocês escrevam aí no comentário. Então, pra você pegar de mil e um a cinco mil, dá bem fácil você fazer. Você fazendo aquela tarefa diária, jogando aí, você pode jogar até as seis horas. Você ficando na equipe vencedora, que a equipe roxa vai ser vencedora. Eu já tô falando pra vocês. No fim do dia, vocês escrevam aí se ela foi vencedora sim ou não. Você ficar entre o mil e um a cinco mil, você vai ganhar aí, ó, duzentos V-Bucks na equipe vencedora. Se você ficar na equipe vencedora e pegar de cento e um a mil, você ganha 350. E aqui eu não mostrei pra vocês, moçada. Tá aqui, ó. Se você ficar entre os cem primeiros, você ganha mil V-Bucks, moçada. Então é V-Bucks pra caramba aí. Meu V-Bucks já dá uma ajuda boa aí. Mas é bem difícil aí você ficar entre os mil. Mas pelo menos entre os cinco mil, eu falo que vocês fiquem, vocês podem ganhar o V-Bucks. Então é uma dica que eu dou. Faz a tarefa de hoje. Deixa eu entrar aqui. Eu vou mostrar também o placar de jogadores ontem. O da minha equipe... Ah, acho que não tá mostrando aqui. Deixa eu ver. Ainda não tá atualizado aqui o de hoje. Mas deixa eu ver a de ontem. Aqui, ó. Minha pontuação eu fiquei 13.841. Se eu tivesse mais cinco mil pontos, eu acho que eu teria ficado aí perto dos cinco mil, moçada. Então ontem, o primeiro foi heroísmo. Acho que eu falo assim. Ele fez 24 mil pontos, moçada. Fez ponto pra caramba. Ele fez mais de cinco mil pontos a mais que o outro. Então eu vim trazer essa dica aí pra vocês ganharem o spray, moçada. Deixa eu voltar aqui na Batalha 4 aqui. Cadê aqui? Perfil. Então você escolhe aí. Entra na minha equipe, tá? Minha equipe aqui é o... Nessa plantinha aqui. Pode ver que ela já tá ganhando. Então entra nela que vocês vão ganhar. Caso automaticamente for pro quadro da Groom, vem naquelas perguntas frequentes. Você desloga, sai da equipe e entra de novo. Ó, falta 11 horas. Começou agora às 6 horas da manhã. Eu tô gravando bem cedinho pra vocês já ver. Pra vocês já participar, beleza? Então, não fiz nada aqui. Deixa eu ver aqui. Equipe 3 aqui. Então, minha pontuação foi essa aí. Pode ver que eu ganhei 4 vitórias royale. Essa vitória royale, moçada, se você for no modo solo, dupla ou esquadrão, se você virar fantasma e você tiver na partida aí, a equipe fantasma ganhar, já conta como vitória royale aqui pra vocês, tá? Eu fiz bastante eliminações aí. Eu não sei se contou a equipe tumulto, porque eu joguei um pouco de equipe tumulto, mas talvez pode ter contado. Fiz 43 eliminações, 860 pontos. Então, tenta jogar solo, dupla ou esquadrão, que você vai conseguir. E faz a tarefa também. Deixa eu mostrar a tarefa de novo pra vocês, pra lembrar vocês, pra vocês fazerem essa tarefa aqui, ó. Então, tarefa de hoje, você ganhar uma vitória royale, você ganha 5 mil pontos, moçada. Vamos ver se nós ganhamos 200 V-Bucks aí. Se eu ganhar os 200 V-Bucks, eu vou mostrar pra vocês. E também lembrando aqui as recompensas, ó. A recompensa será enviada automaticamente para o seu perfil Fortnite dentro de 30 dias após o evento. Então, o evento acaba amanhã. Se caso não sair na manhã já o spray aqui, que vocês ganharem o V-Bucks, fica sossegado, que daqui 30 dias vai mandar na conta. E se ele não mandar, aí é culpa da Epic Games, beleza? Então, moçada, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado, tá? Sempre eu trago dica de desafio, dica pra vocês ganhar recompensa grátis. Tomara que vocês gostem desse tipo de vídeo. Também queria comentar uma coisa com vocês aí, dos desafios que nós pegamos aí, desbloqueamos aqui a skin da Mística aqui no estilo... Cadê ela aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. No estilo aqui, tático aqui, ó. E muita gente queria saber da sua picareta. Então, foi desbloqueada também, tá moçada? Assim que você cumprir o desafio aí, fazer três desafios dessa semana 10 aí, e você completar o desafio da semana 9, você desbloqueia ela aí. Vou entrar aqui no V-Share, vou mostrar pra vocês que foi desbloqueada aí a picareta dela. Então, queria informar isso aí. Acho que muita gente tava querendo saber se ia desbloquear ou não. Editar estilo aqui, ó. Pode ver que foi desbloqueado, tá? Então, é só você catar o estilo da Mística Tática aí, que você vai dar conta de desbloquear esse estilo pra picareta, beleza? Então, esse daí foi mais um vídeo. Se puder, moçada, que eu peço muito, que ajuda bastante. Vem aqui na loja da IT aqui, ó, em apoiar o criador. Minha tag é Coyote SP. Vocês não sabem o tanto que vocês estão me ajudando. E desculpe se eu sou chato sempre pedir, porque ajuda bastante você fazendo isso, beleza? Então, se puder, se inscreva, deixa o like. E um forte abraço e fica com Deus!